Olá, galera do canal Zico 10. A gente está de volta agora em casa, mais descansado, ainda com as pernas doloridas. Foram férias, só que férias daquelas que a gente vê que está bem mesmo fisicamente. Não é fácil. Tive a felicidade de estar durante 10 dias fora com 3 dos 9 netos, um filho dos 3, que é o Tiago e também a Maria e mais os 3 filhos, o Tom, 3 anos, a Alice e o Antônio, já mais velho, a Sandra e um amigo nosso de muitos anos, que fazia as festas da galera, dos meus filhos, quando eram pequenos, lá ri. E foi muito divertido. Lógico que é muito cansativo. Para você ter uma ideia, acredito que devo andar, foram 7 dias de parque, devo ter andado cada dia uns 7 a 8 quilômetros, só que é no piso duro, carregando mochila, empurrando carrinho, todas essas coisas. Mas sempre vale a pena, não tem dinheiro que pague a gente poder fazer uma dessas. Agora, para quem tem 9 netos, eu vou ter que fazer uma com cada 3, porque fazer com os 9 não dá, não. É muito complicado. Mas foi ótimo. Foram alguns parques, algumas ajudas que eu tive de pessoas de lá de Orlando. E encontrei grandes amigos lá do futebol, fiz um podcast com o Gonçalves, que jogou comigo. Encontrei o Lucas Moura, o Rodrigo Paco, que é o mais conhecido como Boca. Enfim, foi uma viagem muito legal, muito divertida. Primeiro dia eu fui no Epcot, tem aquela bola bonita, eu até fiz uma foto no final do dia, toda colorida. E parecia que eu estava com o cabelo rosa, né? E o pessoal gosta de brincar também, não perde uma oportunidade quando você faz alguma postagem desse tipo. Mas eu sou da turma, eu sou a raiz e gosto dessas brincadeiras. Eu adoro. E fui quase todas as montanhas russas que tem lá. Tem um local chamado Bush Garden, que é só de montanha russa, que também é muito bacana. Acho que é Los Angeles, que tem a Six Flags, que também é só de montanha russa. Emoção a toda prova, né? Então, quando a gente entrava no Maracanã com 150 mil pessoas, não tinha problema, não. É melhor do que entrar dentro de uma montanha russa. No segundo dia e no terceiro, a gente foi para a Universal. E a Universal também é aquela montanha russa do Hulk, né? Que é o negócio, a saída, nossa, se eu tivesse aquela explosão jogando bola, ninguém ia me segurar. Mas é muito bacana e legal para os meus netos, porque tem todas as atrações dos super-heróis, né? O Animal Kingdom também tem atrações espetaculares, né? E tem lá o Jurassic Park, tem a atração do Avatar. É um negócio, assim, fantástico lá no Animal Kingdom. É muito bacana. Você, sabe, parece que é uma coisa real. Você voando lá com os caras, é um simulador, mas você está ali em cima de uma moto, parece que você vai voando com o seu guia, né? O Avatar Guia que está ali. Ele vai para toda a área, pega daquela, parece surfista, você pega uma onda de três metros, você passa por dentro. É um negócio, assim, fantástico. Então, pode deixar de ir a tudo, mas não pode deixar de ir na atração do Avatar, lá no Animal Kingdom. É, essa é a minha dica. Estava um calor danado, né? Temperatura 35, 36 graus. Dizem que a sensação térmica era mais de 40 e tal. Mas os caras falavam, pô, deu calor. Falei nada, joguei em Bangu uma hora da tarde. E morava em Quintino, então a gente lá está mais perto do sol. Isso aqui é pinto para mim. O meu corpo já está bem acostumado. Cozinhou com... Olha, o calor do estoque cozinhou com ovo. Os ovos já estão cozidos. Gente, olha isso, cara. Isso aqui é morar em Bangu, vem, morar em Bangu, vem. Aqui, ó. Aí tem também a questão dos fogos, né? Que é bonito, final, encerramento. A gente até saiu um pouquinho antes para poder não pegar aquele tumulto daquela gente toda. Mas dá para você ver, pelo menos, uma boa parte do encerramento. Então, é muito, muito bonito. A gente volta ao mundo infantil, né? A nossa juventude, a nossa infância. Mas é isso aí, gente. Acho que a gente está trazendo coisas sempre do meu dia a dia. Agora a gente volta aqui por batente. Vamos voltar aos desafios. O último que nós tivemos foi lá com o Adonias e o Abra Cadibre. E foi muito divertido. Então, a gente... Vamos ver quem serão os próximos convidados. Querendo fazer outro também desafio daquele do golfe, que é muito legal, o futigolfe. Foi muito bom. Vamos ver. Tem gente me cobrando. Então, é isso, gente. De volta aqui ao Brasil. Feliz. Nosso Mengão está ganhando, se recuperando. Depois que levou a chinelada, deu uma melhorada. E isso é bom. Vamos ver aí se consegue passar nessa nova fase da Libertadores. Também na Copa do Brasil. Tivemos um grande jogo contra o Atlético Paranaense. Uma virada linda. Mais uma vez o Bruno Henrique decidindo. E também no Campeonato Brasileiro, chegando perto lá do Botafogo, que está numa fase espetacular. Vencendo bem. E estamos aí sempre torcendo para o futebol do Rio de Janeiro, né? E foi uma boa ver no Campeonato Brasileiro. Você vê entre os dez primeiros, três cariocas disputando e com chances de conquista. Então, o futebol brasileiro está... O Campeonato Brasileiro vai trazer muitas emoções nesse segundo turno. Grande abraço. Até a próxima. O Canal Zico 10 sempre trazendo coisas diferentes e boas para você.